Bom dia pra quem já acorda com uma visitinha na porta, uma visitinha dessas ilustre, né? Olha só! Né, Zé? Uma visitinha pela manhã, pra alegrar o dia. O galinho mais famoso do YouTube. Ai, galinho engraçado esse tal desse Zé. O indivíduo fez cocô aqui, gente, ó, na porta de casa. É mole? Na porta de casa. Né, meu querido? Oi, gente, bom dia. Começamos mais um dia por aqui. Hoje tá um dia muito fresquinho, gente. Tá assim, aquele tempinho nublado, mas tá muito gostoso. Eu já comecei dando uma organizadinha aqui na casa e tô aqui numa sofrência, gente, numa panela que grudou. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu fui fazer um angu ontem na janta. Fiz um franguinho com quiabo e angu. E aí grudou. O angu queimou no fundo. Gente, eu deixei de molho desde ontem. Agora eu botei em fogo. Deixei fervendo, mas ainda tá assim, olha. Então eu vou ter que deixar assim ainda mais um tempo. Depois do almoço eu uso da minha força pra tentar tirar. Eu vou mostrar pra vocês como que tá hoje, gente, ó. Aqui tá arrumadinho. Gente, essa cúpula desse abajur, ela tá sempre assim, tortinha. Tem que tá sempre ajeitando. Olha como que tá. Um silêncio, só se escuta os bichos aí na mata. Tá bem nublado. Bem nublado mesmo. E por aqui tá tudo organizadinho, gente. Eu acordei e fui organizando tudo. Ó. Ó. Tá bem gostoso aqui hoje, gente. Uma paz, uma calmaria. Banheiro também, ó. Já limpei. Só falta o chão. Aqui também, na mesa. Aqui, gente, olha. Estão vendo essa poltrona aí? Isso vocês vão ver num vídeo da decoração de Natal, que eu tive que colocar essa poltrona pra cá. Olha, gente, mas eu fico imaginando quando fechar aqui. Gente, eu tô tão anselada pra fechar isso aqui de vidro. Porque eu vou poder colocar um tapete aqui assim, grandão. Aquilo ali tá ali pra eu poder varrer. Aquilo lá é lixo orgânico, que eu tenho que levar lá pra baixo. Olha, tá fresquinho, gente. Dá até pra colocar um casaquinho. É... Quando fechar aqui e botar uma cortina, vai ficar tão aconchegante. Mas, enquanto isso, fica uma sala meio... Uma varanda meio sala, meio maluco, né? Porque... Tá móveis de sala na varanda. Porque fechando vai ser uma... Uma saleta, né? E aqui... Por que que eu botei a poltrona lá? Por causa disso. Mas, eu tô gravando um vídeo separado só da decoração do Natal. Por enquanto, ela tá aí, a árvore. Nesse cantinho aí. Ó. O barril foi pro lado de lá da lareira. E a sala está assim, ó. Muito aconchegante. Convidativa pra sentar. E ficar aqui de boas. Vendo TV. Mas, eu não posso. Gente, eu não tô gostando muito daquela samambaia ali do meio, não. Porque... Eu tô vendo que ela tá difícil ela cair ali, né? Vamos ter um pouquinho mais de paciência. Mas, se demorar, eu volto com aquele banco de madeira alto. Só com a samambaia lá do alto. Mas, eu acho que se ela cair ali, vai ficar muito bonita. Mas, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Olha o ventinho. O quarto do filho. E ali fora, gente, olha, tá um tempo muito cinza. Eu vou jogar um clorinho na piscina, que já tá começando, que ele fica meio verde, ó. A cozinha também tá limpinha. Solta o chão. E aqui, ó. Gente, eu comprei... Já tem há muito tempo esse tapetinho aqui. De pia. Que é pra escorrer a louça também. Então, tá ali, ó. A loucinha do café. Ali, minha panelinha de molho. E isso aqui. Uma carne que eu tirei pra fazer pra janta, gente. São nove e oito da manhã e a gente já tem que pensar na janta. Eu tirei essa carne aqui, que eu nem sei que carne é essa. E essas batatinhas aqui, eu lavei. Porque tinha uma podre no meio e derrubou aquele caldinho fedoreno. Aí, eu lavei tudo ontem. Aí, deixei aqui pra secar. Que aí, logo à noite, eu vou fazer essa carne e essa batatinha. E por aqui... Roupa pra pôr, pra lavar. Pênis do filho pra limpar. Chinelo da filha pra lavar. Então, bora lá. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês. Que eu falei que sábado vai ter uma... Falei no último vlog que sábado vai ter uma confraternização aqui. Então, ontem eu já dei uma limpeza, ó. Vou mostrar pra vocês. Vai ser churrasco, gente. Então, eu uso esse rixô aqui. Eu tenho dois, mas churrasco eu só uso um. Ó, aqui fica o arroz. E aqui a gente põe as carnes. Até o pegador aqui. Carne, linguiça, franguinho, né? Pra manter quentinho, ó. Aqui tá o álcool e o fósforo que é pra acender aqui. E eu tinha aqui... Do aniversário do meu... Foi do aniversário do meu filho? Foi. Esses kitzinhos aqui, ó. Pra churrasco. Tem uns pratinhos, garfinhos e fracos. Então, eu vou usar. Porque aí não precisa ficar lavando louça, né? Aí no dia eu tiro do plástico. E os garfinhos e as facas eu ponho aqui assim. Tem esse suporte aqui. Quem quiser, né? Prato de louça. Deixei ali à vontade, mas... Se usar o descartável, eu agradeço. E aqui, ó. Isso aqui eu ponho, gente. Pra proteger. Que às vezes pimbo um pouquinho da água que vaza aqui. Uma aguinha quente, né? Porque fica em banho-maria. Aí eu ponho pra proteger o móvel. E aqui... Vai ficar... As guarnições. Vai ficar a farofa, a maionese e o vinagrete. Ajeta até aqui, ó. As colheres pra farofa, pra maionese e a conchinha pro vinagrete. Aí o que tava lá em cima, ó. Eu levei lá pra baixo. Aqui. Nessa bandeja ficam umas taças, umas coisas que eu lavei, porque acaba ficando muito empoeirado. E aqui, ó, gente. Isso aqui é um porta guardanapo de crochê. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. As suqueiras eu lavei. Eu vou fazer um suco de manga e de abacaxi com hortelã. As suqueiras vão ficar aqui, nessa pontinha. Aqui tem uns copos descartados. E nesse prato, ficam as tulipas que eu também lavei. Elas são de acrílico, ó. Pra quem toma cerveja, né? Aí toma nessas tulipas. E vão ficar ali naquele prato. Isso aqui é pra eu poder fazer o suco e deixar na geladeira. E depois eu passo pra suqueira. Aqui eu já deixei organizados esses potinhos. Onde meu marido organiza a carne, as coisas. Tá vendo, ó? Tá tudo vazio e limpinho. Porque aí ele organiza pra ir colocando na churrasqueira, gente. Aqui, ó. São as coisas que ficam naquela bandeja que eu mostrei lá na mesa. Tá tudo lavadinho também. Isso aqui é porque no dia mesmo, eu vou tirar mais uma poeirinha. Isso aqui é de óleo de peroba. Tá tudo aqui que eu usei outro dia e deixei aqui. Aqui é pra botar o pão de alho. Isso aqui é o filme plástico pra poder cobrir. E aqui tem guardanapo, tem paliteiro pra eu colocar na mesa ali no dia. Aqui eu já separei também, lavei e cobri. São as coisas pras sobremesas. E aqui é a panela que eu vou fazer o arroz. Porque a gente divide, gente, nossas confaternizações. É... E começou a pingar, gente. Acabei de colocar o varal lá. Começou a pingar. Aqui, gente. Esse carrinho aqui fica do lado da churrasqueira. Onde vai cortar a carne. Aqui vai colocando a carne. Ali tem tempero, sal grosso temperado. E aqui as coisinhas que eu anotei. Que eu preciso comprar. Porque nas nossas confaternizações são assim. É... Da igreja, né? Cada um traz meio quilo. Meio quilo de carne. Meio quilo de asa. Meio quilo de linguiça. E a bebida. Que for consumir. E... E assim. Eu, como a dona da casa, geralmente faz o arroz. Eu vou fazer o arroz. O pão de alho. E uma sobremesa. Aí também vou dar. Meio quilo de asa, de linguiça, de carne. Fazer suco. Comprar refrigerante também. Porque eu tomo o suco. Meus filhos tomam refrigerante. E meu marido toma uma cervejinha dele. Então vai ter a cervejinha, gente. Mas é assim. A cervejinha é... Uma cervejinha, duas, no máximo. Ninguém aqui bebe pra se embriagar, não. Né, gente? Porque tudo que é em excesso é pecado. Tanto a bebida, quanto a comida. Tudo em excesso é pecado. Então ele toma a cervejinha dele com churrasco e pão. E... E aí uma vai trazer... A farofa, outra vai trazer vinagrete, outra vai trazer maionese. Outras vão trazer mais sobremesas. A gente faz assim que não pesa pra ninguém. E não sobrecarrega ninguém, né? Aí a gente vai tirar aqui a mesa de pingue-pongue. Pra colocar mesinhas. Porque essa mesa ocupa todo o espaço. E essas bicicletas vão sair, né? Vão guardar lá em cima na garagem. Então vocês viram, gente. É sábado. Já limpei essa geladeira também. Já assim... Hoje é quinta. E é só sábado. Mas já tô com tudo bem encaminhado, lavadinho. Pra eu não ficar, né? A sobrecarregada no dia. Gente, bem... Coloquei o varal ali, ó. Em cima da mesa de pingue-pongue. Pra não molhar ali na beirada, ó. E agora eu tô pensando. Que eu ainda tô batendo uma outra máquina. E vou ter que colocar ali naquele varalzinho. E aquela mantinha ali, gente. Ontem cedo tava tão calor. Que eu tava agoniada. Vendo aquela mantinha enroladinha na cesta. Lá na sala, né? Aí eu... Ah, eu vou lavar isso. Vou guardar. Que a gente não vai usar mais. Gente, na parte da tarde. O tempo foi mudando. Foi refrescando. E agora daria pra eu ir pro sofá com a mantinha. E agora ela tá ali molhada. Porque a gente mora na região serrana. Na região serrana... Mesmo um dia, nessa época, que eu sei que tem lugar que nem se imagina eu usar uma manta. Aqui dá pra usar. Hoje refrescou bem. Que aqui é assim, ó. É uma montanha russa. Claro que a temperatura sobe, mas tem aquela despenta muito rápido. Serra é assim mesmo, né? Mas tá um clima gostosinho hoje. Tá um clima gostosinho hoje. Gente, só o meio-dia em ponto. Minha casa tá toda limpinha. Aqui eu varri, tirei poeira, passei pano. Queria mostrar pra vocês, ó. Eu peguei aquelas na cortina, olha. A claridade vai atrapalhar um pouco. Coloquei essas argolas, ó. Aqui de madeira. Esse não ficou fofo, gente? Parecendo casinha de boneca. Olha. Aqui e lá, ó. Lá não aparece muito por causa da árvore de Natal. Mas achei que ficou tão fofinho. Gostei muito. E agora, gente, eu vou me aventurar aqui. Deixa eu apagar a luz. Eu vou me aventurar. Tá tudo aqui pra depois eu esquentar o almoço, que a filha só chega no dia e meia. E hoje mais de um filho levaram marmita. Eu vou me aventurar aqui, gente. Quero dar bainha nesse tecido xadrezinho aqui que eu tô fazendo toalha de meia. Mas, gente, eu não sei costurar. Minha irmã que costura. E aí, ela me incentivou a comprar a máquina. Assim, eu pego, dou a bainha do meu jeito. Não fica ruim, não. Mas tem tanto tempo que eu não pego na máquina que eu não tô nem lembrando como que põe a linha aqui na máquina. Então, eu tô aqui quebrando a culpa. Gente, já almoçamos. A filhota foi brincar. O tempo já tá limpando, olha. Tava aquele tempo nublado. Agora já tá limpando. O que eu vou fazer agora, gente? Vou decorar aqui. Porque a filha ia ajudar a pôr fora pra brincar. E eu vou decorar porque amanhã eu vou sair. Não vou ter tempo. Tá tudo ali. E sábado já é confraternização aqui. Não vou ter tempo também. Então, como que eu vou deixar essa árvore aqui sábado com visita e a árvore aqui em pé sem nada? Então, eu vou decorar sem ela mesmo. Mas, gente, a árvore decoradinha vai ficar pra um outro vídeo separado, tá bom? Gente, hoje é sexta-noite e a pessoa tá como? Tá aqui de pijaminha, olha. Adiantando as coisas pra amanhã, né? Que é amanhã o churrasco. Gente, eu vou fazer aqui a mousse de maracujá. E vou fazer uma pastinha de alho. Gente, já saiu o dia inteiro. Eu saí de casa hoje, era oito horas da manhã e cheguei já à noite. Então, assim, eu tô meio bom e tô cansadona. Mas eu queria já adiantar isso. Ó, tem uma loucinha aqui da janta que eu vou lavar. Aquela panela continua ali. Gente, eu não consigo limpar aquilo. Vou pedir o marido amanhã pra limpar. Mas eu quero pelo menos fazer essa mousse e essa pastinha de alho. Na verdade, a confraternização é a partir das cinco horas, né? Das dezessete horas. Mas amanhã eu quero dormir até um pouquinho mais tarde. Então, eu tô já deixando isso aí pronto. Então, gente, o vlog de hoje foi basicamente pra mostrar a minha organização, né? Já a minha... Quando eu vou receber algumas pessoas, assim, como eu já vou me organizando pra não ficar sobrecarregada, né? E hoje eu faço a mousse, a pastinha, né? De alho. E amanhã, gente, eu gravo pra vocês toda a preparação desde de manhã. Tá bom? Então, se você não for inscrito, se inscreve. Gente, não repara as olheiras. Eu acordei muito cedo hoje. Olha, tá muito cheio de olheira. Eu vou terminar aquilo ali e vou descansar. Mas se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa um comentário, tá? Compartilha aí com as amigas. Filhota, vai me ajudar a terminar aqui, né? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.